Com meu rosto pintado eu vou me divertir Deixa a tristeza de lado, vem aqui, vem aqui Se é rico ou é pobre, tanto faz meu amor Eu vou te mostrar o que é carnaval Coloque um vestido, vem pra rua brincar É hora da favela, vir pro asfalto dançar Meu amor não precisa ter dinheiro, não É só ser feliz É só ser feliz A bateria vem, é hora de acordar Tudo é magia, vamos todos sonhar Ninguém fica parado Sai todo mundo do chão, samba todo dia Isso é carnaval Coloque um vestido, vem pra rua brincar É hora da favela, vir pro asfalto dançar Meu amor não precisa ter dinheiro, não É só ser feliz É só ser feliz Coloque um vestido, vem pra rua brincar É hora da favela, vir pro asfalto dançar Meu amor não precisa ter dinheiro Meu amor não precisa ter dinheiro, não É só ser feliz 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 É só ser feliz